Carolina Carvalho revela detalhes sobre a imagem do filho Lucas. Tanto eu como o David, Carreira, temos a noção que temos um público que gosta muito de nós. Que nos respeita e que quer muito saber as coisas. Não é por mal, é porque gosta ao mesmo. Mas, acima de tudo está a manter a identidade e a privacidade do nosso filho para nós. Foi uma opção nossa. Mas obviamente gostamos de ir tranquilizando as pessoas, dizendo que está a ser uma fase muito feliz. Que somos uma família muito feliz. Portanto, vamos partilhando aquilo que achamos necessário. Explicou em entrevista a Si e Caras. A atriz comentou também a escolha do nome do bebê e admite que foi complicado chegar a um consenso. Não foi fácil, quase à última. Chegámos a um consenso os dois e achamos, ele vai ter cara de Lucas. Portanto resultou. E agora, olhando para ele, acho mesmo que tem, explicou. Leia ainda, Carolina Carvalho exibe corpo 3 meses após ter sido mãe e David Carreira reage, gata.